Minha filha, eu não queria me meter no seu relacionamento não, mas eu vi esse seu namorado um dia desse com uma menina lá na pracinha. Eu não acredito, por que você não me disse? Ué, dizer pra quê, rapaz? Tu nem conhece a menina. Ah, bom, pensei que era uma amiga minha. Ué, vai, quer dizer agora que o chifre só presta se for com uma pessoa conhecida, é? Relaxa, mamãe, a gente vive um relacionamento aberto. E você não tem medo que esse negócio é aberto entre alguém, não? Entrar até entra, né? Difícil é querer ficar. Ei, amor, vou só lavar minhas cuecas aqui, mas eu vou já ir pra casa, viu? E vai pra casa mesmo, que eu já tô enjoada de ver a sua cara. Ave Maria, minha filha, faz bem uma semana que eu não vejo esse rapaz, você já tá botando ele pra ir embora? Eu não tô nem aí pra esse baitola. Vale por que tu não termina com ele? Por que vocês dois não terminam, já que não se gosta? Porque eu tô esperando ele terminar, mas aí ele fica esperando por mim. Um relacionamento desse, minha filha, você deve ter levado, é chifre. Levei e também botei, que eu não sou besta. A hora mais. Ai, mulher, eu espero que dessa vez a senhora não volte mais pro Fábio, né? Nem toque no nome dele, é inominável. Quero nem saber dele mais. Pois tá aí, gata, porque agora eu senti firmeza na senhora. Não, porque assim, se eu não me engano, a senhora foi, voltou, foi e voltou com ele umas dez vezes, né, gata? Mas agora é pra valer. Eu não achei meu bicho no lixo pra tá me desvalorizando desse jeito. Um aplauso. Pera aí que tem alguém batendo na porta, pera aí. Olha, quem será? Fica aí. Oi, amor. Cheguei, vim conversar. Amiga, eu ouvi direito que tua mãe te chamando ali? Minha mãe, né? Ah, tá. Tô indo, mulher. Você sabe que eu amo muito, muito, muito você, não é isso? Não, eu que amo. Não, eu amo muito mais. Não, foi eu que amo. Tu já botou a sapato dentro de casa de novo? E se a gente tu tá falando comigo, amor? É porque não é tu que passa o dia todo de limpando essa casa. É, e quem é que compra tudo que tu quer? Quem é? Quem mandou tu namorar comigo? Pois não seja por isso, eu vou arrumar outra, que é a melhor coisa que eu faço. Ai, é? É. Ai, é. Foi de novo. Ô, meu Deus, meu amor, me desculpe, me desculpe. Eu pensei que ia dar uma chibatada com mais calma, com mais leveza, viu? Ai, o neném não vai mais fazer isso não, né? Vai não, o neném vai mais fazer isso não, não vai não, viu? Não, foi só uma chibatadazinha, tá bom? Passou, passou, passou. Cheguei, amor. Cheguei também, hein? Espera, mas hoje não era o... Hoje era o meu dia mesmo, Cláudio. Não, nada disso, meu chapo. Hoje era o meu dia, meu dia. Calma, gente, tem pra todo mundo. Calma nada, eu que não vou beijar a sua boca mais, depois que beijo essa boca aqui de esgoto. Se manca, meu irmão, tua boca é muito cheirosa, né, pra tá falando de mim? É mais cheirosa do que assim, me empurre não. Me empurre não o quê, mas tu vai fazer o quê? Tu tá pensando que isso é o quê, meu irmão? Eita, porrada, porrada, vou ficar com que sobreviver, hein? Mara que todos os dois morram. Erros errados de gravação. Ei, amor, vou só lavar minhas cuecas aqui. Não, pera. Você sabe que eu amo muito você, né? Você que sabe que eu amo você demais. Você que sabe não, não é? Isso é jeito de tu tá falando comigo, amor? Pera, vai de novo. Tu já botou o sapato de novo dentro de casa? Vai. Tu já colocou o sapato de novo dentro de casa, paluco? Isso é jeito... Isso é jeito que tu tá falando... Pera aí, pera aí, pera aí. Não, vai dar certo. Pera aí. Ai, mulher, espero que dessa vez... Não, ficamos travestis. Sai, tá bom, qualquer... Vai. Não, não, não... Obrigado.